O distrito de Mecanhelas resta um crescimento significativo de gados no ano econômico 2022. Facto este, que é sustentado pelo diretor distrital do Serviço de Atividades Econômicas, Armando Maulana Camoto. Temos gado bovino efetivo de acordo com o arregamento, temos 16.498. Caprino temos 67.992. Suíno temos 29.380. Também não vamos esquecer aves. Temos 1.983.000 aves a nível também do distrito. Em relação a ações levadas a cabo pelo governo no sentido de garantir o crescimento da área pecuária ao nível do distrito, o diretor afirma. Nós levamos a nível do governo algumas atividades. São vacinações. Quem diz também vacinações, é a mesma coisa. Tratamento. Obrigatórias. Mas de uma forma técnica nós dizemos vacinações obrigatórias, que é carboleos sintomático, sintomático e noturado. Para aves é aquele que nós chamamos neocastro. Então são algumas vacinações que nós levamos para elevar o nosso cargo bovino a nível do distrito. Também sensibilizamos aos criadores no fabrico de foragem. Por que assim? Acontece que o pasto, nos meses de agosto e setembro, o animal que procura em grande distância, não tem alimento suficiente. Então sensibilizamos aos criadores para o fabrico de foragem, para completar a comida dos animais a nível do distrito. Para finalizar, questionado sobre o número total de matadores existentes no distrito, o diretor disse. Não temos matador, dito matador, para só minimizarmos, temos um local, um local de matança, dizemos como um local de matança. Para nós minimizarmos, fazermos o controle da saúde animal, temos este local que é o debo de matança. Ainda na ocasião, o diretor afirma que o distrito passará a contar com um matador e uma farmácia pecuária através do programa Procava num futuro próximo. De salientar aqui, o distrito de Mecanhelas é o maior produtor de gado bovino e arroz ao nível da província de Niaça. De salientar aqui, o distrito de Mecanhelas é o maior produtor de gado bovino e arroz ao nível da província de Niaça.